E aí gente, beleza? Vamos continuar a saga do herói de Vimpelle Vimpelle de Val das Águas E dos Nove Continentes Deixa eu ver aqui as missões Acho que eu estou com todas as missões já na missão Expert Ela é Expert, Expert, Expert Expert E Expert Então foi o seguinte então Eu vou fazer as missões Na missão Expert Eu vou uma vez na Expert em cada fase Eu vou Expert em uma, depois Expert na outra, depois Expert na outra E assim substantivamente Vou consertar todos os itens aqui, peraí Beleza O que é essa aqui? Tá olhando aqui meu, tá vendo meu bonequinho aqui Primeiro eu vou para a costa do Campo Branco Primeiro White Camp Cost Deixa eu ver aqui Missão White Camp Cost Aqui 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 Entra para a minha missão Peraí, a menina está comigo aqui Expert Expert Cada um por si Cada um por si A menina pediu para entrar na fase junto comigo aqui Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá então E aí mais alguém aqui E aí mais alguém aqui Ó Ó A dela é uma Ela é uma Ela é uma Ela é uma Manacraft O estilo dela Eu sou um patrulheiro Ela é uma Manacraft Eu sou um patrulheiro, ela é uma Eu sou um patrulheiro Pegar aqui Negócio ali Mas com nós dois vai ser rapidinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Memento. Memento. Tchau, tchau. 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 Estamos com os metros. Tchau, tchau. Não dá pra passar livro não, eu tenho uns livros aqui, eu até passaria pra ela os livros, pra ajudar ela, só que livro não dá pra passar não Ai ai ai, eu não acredito que o jogo vai dar pau Conexão lost, ai 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 Tem que ligar o jogo rapidinho aqui O jogo caiu gente, nossa Agora vambora, vamos continuar Deve estar dentro da fase, se ela continuar dentro da fase que eu chego lá e continuo indo com ela na fase Ela não pode sair da fase né Se ela sair da fase, ela vai cair outro em tudo Se ela continuar na fase Nossa Ela não pode sair da fase Vamo lá Vamo lá Vamo saindo da fase Fui desconectado ali, teve alguma oscilação na minha internet, aí que eu fui desconectado Se ela não tiver saído da fase, a gente continua junto De rocha mesmo Ela continuou Vou ter que descer Desconect Vou ter que ir lá atrás dela, ela tá lá na frente já Eu quero ir lá atrás dela Esse aqui é hollisbert da frente Esse aqui é hollisbert da frente Esse aqui é holisbert da frente Qual eu tenho? Tchau. . 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 Vai, vai pra cidade minha filha, vamos embora, vamos embora pra cidade Agora ele morando Desenchi meu negócio de novo Exame da líder Exame da líder Ok, já me passou a líder Beleza, agora eu vou em Agora eu vou em Dimensionar Deixa eu ver aqui Ah, tem mais um lá em cima Tem a Minion Vou entregar a missão da Minion então Mais um Mais um Ihhh, me deu umas pedras Deixa eu ver aqui De novo Deixa eu jogar fora esse aqui também É isso ai Esse mapa eu já estou jogando fora muito tempo Esse aqui eu vou jogar fora também Vou deixar aqui, subir esse aqui pra cima Olha os Brato de Front Vou cada um por esse frio foral Se vem a Dimensional eu dou o livro pra ela Não, mas como vem a Dimensional? Agora tá no Expert Tá na Dificuldade Expert Que não vem a Dimensional Não vem só na Dificuldade Mestre Não vem só na Dificuldade Mestre Ah, tem qualquer coisa de atraso ali Ah... 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 Beleza Ah 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 A gente pode ir lá? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, cara. Se você quiser ir lá? É isso aí. Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. O que você tá querendo aí, minha filha? Ah, claro. É verdade. Isso aqui é a poção de purificação. Pra fazer. Ela me salvou eu. Não tava nem lembrando disso. A menina que tá jogando comigo aqui. Poção de cura. Ixi. Cala lá embaixo. Morreu. Morreu. Aero shower. Vamos pegar aqui. Vamos pegar para nós dois. Tem mais algum aqui. Beleza, não tem mais outro. Tem mais alguma coisa que vamos fazer aqui. Holy Codes. Holy Codes. Holy Codes. Holy Codes. Da Holy Codes está aqui embaixo. Kill Taroca. Arcane Maestra que eu já completei. Kill Traw. Beleza. Mortão. Aerox. 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 Beleza. Vamos cometer mais uma missão agora. Vamos lá. 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 Vamos jogar aqui. Vamos lá. 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 Ele está caindo, Steve! É mano, a craft é isso mesmo É isso ai Vamos ver Beleza Beleza Olha o mob ai Esse mob da peça pra poder Entendeu ou não? Aquele mob da peça pra poder fazer roupa e arma No jogo Não tem nada 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 OK Não tem nada Não tem nada Tchau, tchau, tchau. É isso mesmo, vou ficar por aqui, na semana que vem a gente continua, beleza? Valeu, fui.